Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, aqui do canal de lá de sempre. E galera, para falar sobre módulos da Samsung no Good Lock e Fine Lock, muita gente gosta quando eu trago esse tipo de conteúdo, então eu vou trazer para vocês mais um vídeo sobre os módulos aí do Good Lock e Fine Lock. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho. Entre o nosso canal no Telegram, no WhatsApp, beleza pessoal? Para dar aquela moral para a gente, fechou? Então olha só pessoal, que legal, a atualização do Samsung Theme Park versão 1.1.00.8 lançada, novo método funcional, remoção de recursos e muito mais. Vamos ler aqui a primeira aqui, como prometido a Samsung lançou uma nova atualização para o Theme Park, para o Good Lock, né pessoal? Com a versão 1.1.00.8. Esta atualização está sendo implementada em dispositivos Galaxy Android e traz novas melhorias para fornecer uma experiência melhor. A nova atualização do aplicativo Samsung Theme Park traz uma grande mudança no processo de aplicação do tema, passando do método de instalação do APK anterior para um método de aplicação do tema mais unificado, paleta de cores. Este novo método não é apenas uma mudança de nome, mas representa um avanço na eficiência e na experiência do usuário. Ele promete um processo de criação e aplicação de temas mais rápido, permitindo que os usuários apliquem os temas desejados com mais rapidez. E além disso, a atualização introduz a capacidade de editar e substituir temas existentes. Com essa atualização, os ícones dos aplicativos recém-instalados serão alinhados automaticamente ao tema do ícone atual para fornecer uma experiência visual consistente. Porém, devido a essas mudanças, algumas funções foram descontinuadas. Isso inclui as opções de configurações de tema do aplicativo e alteração da paleta de cores. No parque temático, que é o Theme Park, o Key Cap nas configurações do teclado e o recurso Fold Shape Change da tela inicial não estão mais disponíveis. A Samsung aconselha os usuários a garantir que o Kickstar e o Key Escape estejam atualizados para a versão mais recente para manter a compatibilidade com o Theme Park. Os usuários terão que baixar o pacote de 24,6 MB para instalar a atualização do Samsung Theme Park com essa versão 1.1.00.8. E chegou também, pessoal, a atualização para o Key Escape para poder ficar compatível com o Theme Park. E aqui você pode ver que a Samsung atualizou o seu aplicativo do módulo Key Escape Good Lock para a versão 1.6.1.10, o que aprimora a sua compatibilidade com a One UI 6.1 mais recente. Essa atualização refina a interface do usuário e fornece uma experiência perfeita em todos os seus dispositivos. O principal destaque dessa atualização é a otimização do tema para a One UI 6.1, que garante que os elementos visuais do aplicativo Samsung Key Escape combinem perfeitamente com o tema geral da interface do usuário. Além disso, a atualização traz uma série de correções de bugs para melhorar a estabilidade e o desempenho do aplicativo. Entre as melhorias, os usuários notarão mais interrupções do aplicativo, que antes restringiam o funcionamento do app. Ele também corrige erros que ocorreram ao selecionar imagens para adesivos pessoais e corrige problemas na tela de efeitos principais. O erro na tela inicial da prática de digitação, o erro na barra de processo que reflete o tamanho da tecla na edição do teclado e o problema do rótulo da tecla vazia foram resolvidos com essa atualização. Além disso, a atualização também corrige problemas de entrada do teclado chinês no menu de salvamento do teclado personalizado e resolve problemas que ocorriam quando o dispositivo era girado na caixa de diálogo de criação do teclado. Então está aí a atualização do Key Escape também para vocês instalarem aí. Fechou, pessoal? Interessante demais. Duas atualizações para dois módulos aí que é bem importante, beleza? Enfim, pessoal, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho. Lembra, pessoal, a gente está publicando aí conteúdo novo todo dia. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Tem vídeo novo todo dia também no Droid Allen, que é o nosso canal secundário. Então é muito importante vocês ficarem de olho nesses dois canais. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!